As teorias do Newton O aparelho, não é? Sim Mas o vírus é o quê? O que é que está lá no computador? Qual é o vírus? É o Trojan Horse É um vírus que aparece E depois dá cabo dos ficheiros E não sei se o professor Talvez ele levando o aparelho Se pode instalar uma macumba Que desse cabo daquele vírus Acabar isso, não é? Sim, e acabava de vez Aquilo é quase um mau olhado de internet Percebe? Um mau uso de internet, não é? É, é Porque tu quer acabar com isso, não é? Quero acabar com isso Que é uma espécie de mau olhado Que a internet lança sobre o meu computador Aham Mas há quanto tempo que isso lançou lá? Já vai para uma semana Uma semana, não é? É uma semana Acho que ainda vamos a tempo O que é para fazer tudo Se isso pode sair lá, não é? Sim, a ideia era limpar tudo mesmo Portanto... Trabalha a serologia, não é? Sim Portanto limpar aquele vírus Mas sem dar cabo dos vídeos das holandesas Portanto... Não, não Isso não é nenhum problema Pronto, pois Isso era bom A pessoa pode fazer disso Está a me ouvir? Sim, sim Fazer um trabalho um pouquinho... pronto É um trabalho um pouquinho difícil Mas se há tudo o financiamento A pessoa pode tirar disso lá rapidamente Está a me ouvir? Sim, sim Hoje sou isso Perfeito Pronto, porque para fazer aquele trabalho Está a me ouvir? Sim, sim Para fazer trabalho Tirar isso lá O produto que a gente tem que comprar Custa 250 euros O produto custa 250 euros? 250 euros Ah, muito bem Portanto, para tirar o mal-alhado Exatamente Mas já tratou este tipo de vírus ou não? Exatamente Já tratou outro também diferente disso O modelo disso Está a me ouvir? Sim, sim Pronto, é isso Ah, muito bem Você acha que numa semana consegue-me tratar disso? Uma semana O trabalho tem que ser de uma semana Está a me ouvir? Sim, sim Portanto, várias sessões Exatamente Ah, muito bem Tem que ser de uma semana, está bem? E portanto, isso só fica em 250 euros cada uma? Exatamente É barato até Olha, pensava que era mais caro Portanto, uma semana Não, cada uma fica o preço do produto Cada uma fica a 250 euros Ah, então isso pensei que fosse muito mais caro Possa Há indivíduos que estão-lhe a vender antivírus A 50 euros de uma vez Mas coisa, agora assim Se é 250 e tem que ir várias vezes É muito melhor o negócio, não é? Exatamente Claro, pois Então pronto, amanhã se calhar telefonava a marcar Muito obrigado, então Está, está, até amanhã Muito obrigado Claro que eu hoje não vou telefonar Incomodar o senhor Mas vou-vos dizer Estou fã Este homem está lá As teorias Do Newton O que o senhor É um negócio